Vou continuar conversando com o pessoal aqui, meu amigo. Boa tarde, o senhor tá aqui desde que horas? Eu tô desde 5 horas da manhã. Cheguei 5 horas da manhã, ainda não fui atendido. Agora eu fico pensando assim, né? Na hora da gente voltar no presidente Lula, né? Aí a gente voltou, o Nordetino botou ele lá em cima e agora ele faz o que por nós? Me diga aí. Você chegou a pegar alguma senha aqui? Não, não peguei senha nenhuma ainda. Não pegou senha nenhuma? Ainda vai entrar, ainda vai receber atendimento, não tem uma previsão ainda, né? Não tem previsão. Não sei nem se eu vou conseguir sair porque na hora de voltar eles querem votar. agora na hora de beneficio.